Fala galera, Daiane Pimenta trazendo mais um vídeo pra vocês. Pessoal, pra quem assistiu o resgate do Voyage vai saber que eu estou no mesmo ambiente. Isso aí pessoal, voltamos aqui na mesma roça do amigo do meu pai. E esse carro aqui, ó, esse Siena, ele era do meu pai. Então ele fez uma troca aí com esse amigo dele que eu achei tão engraçado que eu resolvi gravar. Ele trocou esse Siena em troca de um palio, um Gol, uma Ego e uma Charrete. Eu tive que registrar isso, então bora lá ver como vai ser. Esse rolo, que lindo, a gente chamou rolo, como vocês chamam? Comenta aqui, bora. É um pouco sujo, né? Você acha que eu devo levar essa terra pra vocês, eu ia de volta? A terra você quer colar ou não é a vela? Não é, você sabe? Chegou o dono do carro aí, ó. É, a Braze é chique, hein, cara? Quatro pedaços, como isso aqui? Um, dois, três, quatro pedaços, cara. Por que que ela tem quatro pedaços? Não sei. O outro é freio de pé, o que que é? Freio. Aí, galera, o Golzinho é esse aqui, é um G1. Errou! E a gente tá na luta pra saber que o ano dele, o Felipe, ele desvendo o ano dos carros pelo painel e... Pelo cinto, né? Cinto de segurança. Qual que é a conclusão? Se não foi trocado, ele é 2005. Vamos ver se ele tá certo, ele tá ali procurando documento. Mas, assim, o Golzinho tá inteiro. Ele tá meio sujo, né? Ele tá muito sujo. Ô, o que acontece? Que todos os carros dessa roça aqui tá super sujo, lembra do Voyage? Porque é pra trabalho, né? Nossa. A água não machuca, o sabão não belisca. Essa é bem. Aqui, né? O Felipe tava olhando de uma Braze. Vocês querem ver o Gol primeiro? É uma Braze, é tanto carro que a gente fica até confuso. A Braze já foi embora, o cara vendeu. Já vendeu. Vamos mostrar o Golzinho aqui, então, que é um nosso. Então, ele tá bem inteiro, sim. Molhado. É, choveu. Essa noite choveu, deve que ele fechou o vidro, né? Tá bem sujo, mas, assim, tá inteiro. Na vida tá muito boa, eu gosto de encrenque. É. Como é que é? Na vida tá muito boa, eu gosto de encrenque. Ah, então, seja bem-vindo. Amém. Deixa eu ver de bataria como ele tá. Ah, mas tá bem bom. Acho que vai ser só lavar mesmo. Não, Felipe, qual que é a lei? Qual que é a lei dos carros? Lavar e... É água e uma massinha de poli. De poli. Ué, tá novo. Fazer. Concessionário. Com o motor aí. Tem água, né? Tem água, tem de pronto. Tem água, gasolina. Qualquer forma a gente tiver um galão ali. Esse reservatório aqui tá chique, hein? Chique. Nossa, daí tá tudo quebrado, velho. Vai ter um pouquinho de água ali. Ah, tá. Olha, Rica, eu sei que é o embaixador aí que faz favor, né? Não, eu vou... Vamos dar uns litrinhos no caçamba. Que vai em três aqui, tá precisando só de mais uns dois. Dois lubracos. Ó, que eu não tô ganhando por isso. O embaixador aqui é o Cê. Aí, ó. Tem nada. Sem óleo? É muito novo, óleo. Aí tá... Tá transparente. Transparente. Ai, gente, mas a graça do rolo do pai, ele não é nem esse gol aqui, nem o palio, porque o palio já tá lá em casa. A graça é a égua com a charrete. Quem que ficou com o carro numa égua, uma charrete? Você acha de os marinhos? Ó, a decadência, você não acha? Vê? Cadê ela, Henrique? Eu quero ver a égua e a charrete. E aí, Dai, o que você tá procurando? A égua. A égua. Agora, eu não sei se é a branca ou se é a marrom. Nossa, vai amarro. É a branca. É a branca. E aí, Dai? Vai montar na égua? Agora, vai lá pegar a égua, que é a parte principal do rolo. É a parte mais legal. Vai, Dai, vai riar o bicho. Eu não sei. Eu não tenho medo. Se ela sentar garoto, eu puxo você. Puxo, não, ando com você. Eu não sei, eu não sei. Não seria o contrário? Vai primeiro você, Henrique. Vai ser a primeira, Henrique. Ó. Ó. Ó, cavaleiro. Perdão, esse pé aqui, esse piso aqui. Isso. Joga, joga outra perna pra cima, vai. Não sei. Vai. Não sei. É, igual moto. Pode pular de carro, vai. Vou te dar a mão. Sabendo descer. Não, né? Cuidado com o pé. Cuidado com o buchado, que é o frio, hein? Aí. Aí, Felipe, esse aqui tá bruto pra um projeto, hein? Tá. Tem motorzinho, hein? Motorzinho? Motorzinho? Motorzinho. Motor a pé, cara. É um tanque mais reduzido, né? É o tanque, né? E não é um monte de coisa, né? Colocaram um tanque menorzinho pra gastar menos, né? Econômico, né? É um charreteiro. Você não tá com a mão de um cavalo. Ai, meu Deus. E a mente do carro, né? Tem domínio da mente do carro, Marinho? Olha o cabitinho aqui, né? Olha o cabitinho aqui, né? Olha a vontade dele, que ele tá aqui andando. Nunca não. Ela vai bater na árvore. Ai, ai. Ai, ai. Eu nunca andei com carroça assim, cara. Tô com paicagem. Eu só andei em cima. Nós tá muito inclinado. Não. Peguei, peguei. E aí? 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 E aí, galera, o Gol já tá aqui em casa. É um Gol G2, 97. O primeiro talento que a gente vai dar nele vai ser no Paralama. Como vocês viram, ele tava desplacando, né? Desplacou a massa ali porque não tem a cara ferrugem por baixo. Essa pintura aqui é nova, pessoal. Você sabe, né, Lucas? Tá fone formada. Sim, ó. Tá uma massinha aqui, ó. Pra alama que já foi passada o máximo. Então você tá só recolocando. Só tô dando um retoque aqui, né? Porque eles não cuidaram aqui da ferrugem. Aí desplacou. Você não aguenta, né, Luca? Você tem que mexer com massa. Mas aí vai ficar bem bonito, assim. O Luca vai fazer o vinco e a gente vai pintar só o Paralama. Porque o restante tá boa a pintura. Isso aqui vai ser uma minissérie dos carros aí. Vai ser só um trato pra fazer um dinheiro rápido. Pessoal, então o mini reparo foi feito aqui no Paralama do Gol. É só mais um grauzinho mesmo, assim. Porque tava bem feio aquela massa toda destacada. Então já colocamos outro aqui no lugar. Ficou show de bola. Passamos um aqui no cantinho, ó. Que tava desplacando. E também ficou bom. E a gente nem vai tirar aqui do lugar pra pintar. Vamos aplicar a primer agora. Pra depois aplicar a tinta cinza, Luca? Ou prata? É prata light. Prata light, pessoal. Vai ser uma poliéster. Então tem que aplicar o verniz. E é isso. Só um mini reparo mesmo assim. Pra gente dar um grau e fazer um dinheiro rápido, como eu falei pra vocês. Mas vai fazer toda a diferença. Bora. Pra juntar tudo e jogar fora. É, saco de lixo, Dai. O Luca, como sempre, namorando uma fita. Tecnicia é essa aí, Dai. Não tem que ser com papel. A gente não tem cão. Tá só com gato, né, Yala? Não é verdade? E aí, Luca, curtiu a gambiarra? Pô, perfeito aqui. Você falou que é melhor que papel, né? É bem melhor. Mais maleável? É, mais fácil. Mas você sabe que vem de um próprio, né, gente? Não tá tendo aqui. É, aqui ó, vem com a fitinha assim na bordinha, né? Isso. E assim também é bom mexer. É a mesma coisa, só que improvisada. É, galera. Já escureceu por aqui. Tô aqui com uma luz improvisada. Já aplicamos aqui, então, um primer. Lixamos com 320, 400 e 600. Então agora, bora aplicar a tinta aí. Poliéster, como eu falei pra vocês. Mas antes, bora bater a meta aí de 200k. Se inscreva aqui. É bem rapidinho. Isso me ajuda, assim, muito. Então bora lá aplicar essa tinta e ver como vai ficar. Eita, como é que é pintar de noite? É muito ruim. É difícil, né? Ah, é a pior parte de juntar inseto, né? Além de não enxergar direito. Caiu o inseto aí. Aí eu vou aqui. Eu tentei tirar. Vamos ver se vai cobrir. Tentei tirar com uma fita crepe. É verdade. Você me ensinou essa técnica, até hoje eu não usei. O mandruvaio. Ai, não é não. O que é isso? Olha, isso aqui. Não vai pagar em mim. Eu quis mandruvar, velho. Não é não, é ferro, velho. Que ferro. É, isso aqui é a bucha do escapamento. O Oscar tá muito no Rio. Esse aqui, pai, é um freio tecnológico removível manualmente. Isso, ele pode ter carregado o portão. Freio de mão diferente. Gostou? Ficou bom, hein? Então leva pra casa. Isso aí é todo medo dele cair na represa, velho. Olha, o pai falou que pode deixar cair, mas só deixar os dois de mão e depois... Tchau. 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 Então a pintura aqui deu certo para a lama e não deu ao mesmo tempo. A gente pintou, já tava a noite, tava um pouco frio, então deu que escorrer um pouco o verniz. Filma aqui, por favor, Henrique. Então escorreu até aqui bastante. Mas a sorte é que sai no polimento, então isso aqui logo eu resolvo. Mas no mais ficou show, né? Porque tava que esplacando toda aquela massa ali. Tava feio, né? Tava bem feio. Então galera, eu vou explicar aqui o rolo pra vocês. E lá vem. Tenta que lá vem a história. Meu pai passou o nosso carro de passeio, né? Um Siena 2009. E aí ele deu o Siena, pegou esse Gol aqui, G297. E esse Palio, gente, eu não tô lembrado o ano desse Palio, mas assim que eu ver com meu pai aqui, eu já vou falando pra vocês. A Ego. A parte mais engraçada do rolo. A Ego ainda não veio, porque é bem longe a roça desse amigo do meu pai. Então ela ficou de vir de caminhão, de que ela vinha que eu gravo pra vocês. Isso se meu pai não vender por lá mesmo, então. É bem longe pra Ego andar. Sim, bastante longe. E eu nunca tinha andado de cavalo e nem de Ego. Gente, é muito estranho. Nunca andei. Como assim, uma menina que nunca montou num cavalo? Nunca tinha andado, eu achei muito alto e... Não sei explicar, não sabia nem subir no cavalo. Só em carro velho que você sabe andar ainda aí. Ah, carro velho desde os meus oito anos. Mas enfim, pessoal, vamos ver então se essa troca foi boa ou não. Como eu falei pra vocês, o golzinho aqui, 97. Parece que você tá mais interessado no gol do que no pole, né? Não sei, é porque meu pai teve um vermelhinho quando eu tinha uns 11, 12 anos. Eu amava ele. A gente tinha até um... Sabe aqueles adesivinhos de família que ficam na tampa traseira? Sim. Era adesivo do meu pai, eu, minha mãe. O violão, que eu coloquei na cabeça que ia prender violão, mas nunca aprendi. E a gatinha que eu tinha na época, que chamava Minnie. Ela ficava ali na tampa. Aí eu gosto, eu gosto de G2. Quem tinha adesivo na tampa aí? Comenta aí. Adesivo de família. Ó, eu não quero abrir. Tem que arrumar, né? Tava abrindo até agora há pouco. Aê! Tem essa força, né? É jeito. Gente, eu não sei o que acontece. É a mesma roça que eu busquei o Voyage. Olha a sujeira. Por que que os carros de lé é tão sujo desse jeito? É muito, mas muito sujo. Fica na beira de estrada de rodagem, é muita poeira. E esse volante? Olha só, gente. É muito sujo. Olha ali o carpete que nojo. Eu acho que isso é uma lavada boa ainda. Vai resolver bastante, hein? Uma trabalheira que vai dar isso. Muito, muito, muito sujo. Muito sujo mesmo. Olha o banco de trás. Nossa, muito sujo. Além de estar sujo, né? Está com mancha de óleo. Isso aqui é muito difícil de me passar. Eu acho que tentaram lavar o banco. Olha lá, uns riscos, sabe? Quando jogam um jato da VAP? Passaram uma VAP aqui, olha. Tentaram, né? Acho que não deu muito certo. Mas já deu pra ver que vai ficar lindo? Se Deus quiser. Olha só, faltando uma lanterna. Nossa! Isso aqui que é isso. O Gol está enterrado. A terra está bem grudada, né? Terrão. Olha aqui. Não sei se eu pronto uma árvore. Vamos ver esse carpete. Vamos ver o que tem debaixo. E o amortecedor também não para, né? Olha aí. Tô tendo a segurar aqui pra gente tirar. Nossa senhora. E esse palhinho aqui, 2001. Pessoal, já me falaram que o antigo dono deles trocou essa roda aqui é do Gol. E aquela que tá ali é do Palio. Será que é mesmo? Comentem aí, pessoal, que vocês me falarem que eu já destroco, né? Por que que troco? Não faz sentido. E galera, esse carro aqui tá muito sujo. E além de sujeiro, ainda tá com a pintura queimada. Olha só que triste, velho. Eu achei que esse carro aqui era azul escuro. Aí a gente foi olhar o documento e era preto. Já tá um preto desbotado. Olha aqui, o teto tá bem queimado. Aqui também, olha só. Esse aqui tá um estilo Voyage. Você lembra do teto Voyage? Eu achei que tava branco desse jeito aqui. Mas tá muito grosso, cara. Olha só, o sufilme também todo soltando. As lanternas estão boas, os faróis estão bons. E lembrando que a mecânica dos dois, pessoal, tá excelente. A roça é bem longe e veio andando de boa os dois. Só a égua que não veio, porque é muito longe pra mim andando. Tá? Pra ela vir de caminhão. Vamos ver como é que vai ser. O resgate da égua de bicho. O resgate da égua. Essa capa cromada aqui, eu não gosto. Com certeza eu vou tirar. Essa aqui tá bem melhor que do palio, do gol. O banco tá bem feio, né? Só lavar não vai resolver, não. Rasgado. Olha só o painel, que cor. Gente, olha isso. Tem óleo aqui, ó. Olha. E aí, os carpetes também. É, tá bem sujo. Nossa senhora, nem consegui dobrar o banco. Puxa. Travado. Galera, tem muito trabalho pela frente. Tem muito o que fazer. Muito, muito mesmo. Galera, como vocês viram, tem muito trabalho pela frente. Muito mesmo. Não é uma simples sujeira. É um barro que impregnou ali. Que a gente vai fazer o possível pra deixar bem limpo. E se eu conseguir ainda, né, pessoal? Será que vai ficar bom? Será que só a lavagem vai resolver esse problema? Vai deixar eles bons pra vender? Ou se a gente vai gostar e ficar? Não sei, pessoal. Se vocês querem saber o desfecho do palio com o gol, se inscreva aqui, deixe seu like, comenta, pessoal, o que vocês acharam. E até o próximo vídeo, pra gente saber o que deu. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti